Se você me afinar, me acha de morir que eu tô vendo Me enganou meu bem, pode dizer que eu tô vendo Se você me afinar, me acha de morir que eu tô vendo Me enganou meu bem, pode dizer que eu tô vendo Se você me afinar, me acha de morir que eu tô vendo Me enganou meu bem, pode dizer que eu tô vendo Se você me afinar, me acha de morir que eu tô vendo Me enganou meu bem, pode dizer que eu tô vendo Se você me afinar, me acha de morir que eu tô vendo Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego Vem me abrigar, me arrasa de morir, que tô socego